Olá pessoal! Hoje vamos relembrar a história desta banda que nos deixou há 26 anos. Mas até hoje é lembrada com muito carinho. Os Mamonas Assassinas Mas antes já te convido a se inscrever e deixar o seu like. Os Mamonas Assassinas foram uma banda brasileira de rock cômico formada por um grupo de amigos em 1990 em Guarulhos, São Paulo. A banda era composta por cinco membros. Dinho no vocal. Bento Inoto na guitarra. Samuel Reoli no baixo. Júlio Rasek no teclado. E Sérgio Reoli na bateria. Em pouco tempo. Os Mamonas Assassinas se tornaram um fenômeno da música brasileira. Com suas letras irreverentes e seu humor característico. A banda começou tocando em bares e festas de amigos. Mas logo ganhou fama na região pelo seu som irreverente e humorístico. Em 1995. A banda gravou um demo com quatro músicas. Que chamou a atenção do produtor Rick Bonadio. Ele viu potencial nos meninos e decidiu produzir um álbum para eles. Os Mamonas Assassinas lançaram seu primeiro álbum em julho de 1995. E rapidamente se tornou um sucesso. O álbum que levava o nome da banda. Vendeu mais de dois milhões de cópias e emplacou vários hits. Como Pelados em Santos. Robocop Gay Vira Vira E 1406 A banda ficou famosa por suas letras engraçadas e seu jeito irreverente no palco. Que conquistaram um público fiel em todo o país. Mas infelizmente. A carreira dos Mamonas Assassinas foi interrompida de maneira trágica em 2 de março de 1996. A banda estava voltando de um show em Brasília quando o avião em que estavam colidiu com a Serra da Cantareira. Todos os cinco membros da banda. Além de dois pilotos e um assessor. Morreram no acidente. A notícia chocou o Brasil e milhares de fãs prestaram homenagens à banda em todo o país. Apesar da morte prematura dos membros da banda. Os Mamonas Assassinas deixaram um legado na música brasileira. Seu estilo irreverente e humorístico influenciou uma geração de artistas e sua música ainda é tocada e apreciada em todo o país. Vários documentários. Livros e peças de teatro foram produzidos sobre a vida dos Mamonas Assassinas. Mantendo viva a memória da banda e sua música para as novas gerações. Os Mamonas Assassinas foram uma das bandas mais divertidas e reverentes da música brasileira. Com um estilo único e uma habilidade incrível de fazer música. O grupo conquistou o coração do público em pouquíssimo tempo. As músicas dos Mamonas Assassinas continuam a ser lembradas e admiradas até hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e curtir.